Eu sempre fui muito vaidosa, assim, né? Vem da minha mãe. Eu era aquela criança que sempre pegava necessidade escondida. Minha mãe tacava por na cara, achava que ninguém tava me reparando. Minha mãe me via com oito anos de idade. Minha filha, que você tá fazendo a sua vida? Ai, máscara de cílio, passava. Então, eu sempre fui muito vaidosa. Eu sou... Eu jogo tudo pro signo, porque aí me dá uma... Eu tiro de mim isso. Eu sou Libra com Leão. Então, a vaidade tá ali, estalando sempre. Eu sou Leonino. Mentira! Então, meu ascendente é Leão. Mas eu superei alguns defeitos do Leonino. Dizem que o Leonino é meio arrogante, por exemplo. E mesmo sendo bonito, inteligente e rico, eu não sou arrogante. Eu sou um cara muito humilde. Tranquilo! Ai, meu Deus do céu! Perdão, gente! Bacana, bacana sua humildade. Sim, sim. Bacana, importante. Humildade sempre. Mas então, eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu já tinha essa característica. E a maquiagem sempre foi... Tá ali, né? Sabe quando você tem dom pra parada? A primeira maquiagem que eu fiz, eu falei... Nossa, eu arraso nisso aqui. Aí vem a Leonina, né? Óbvio. Não fui ruim, não. Não fui ruim. Eu amo que aí minhas fãs vão lá e pegam as primeiras maquiagens que eu postei. E elas acabam com a minha raiva. Mas assim, pra primeira maquiagem, eu acho ok. Eu acho razoável. Então, eu tive uma facilidade. Porque eu penso, minha letra é horrorosa. Eu desenho muito mal. E do nada faço um delineado maravilhoso. Eu fiquei... Gente, o que tá acontecendo? Então, eu fui começando... Não olha pro meu. Comecei! Faço um carro, delineador. Não, eu tô brincando. Mas aí eu comecei a me apaixonar mesmo. Virou uma paixão. E naquela época, eu gosto muito de falar sobre mulheres que me inspiram. Então, a primeira influenciadora. Na verdade, blogueira, né? Porque antes era blog. Brasileira. Se chama Andresa Goulart. E eu acho que ela merece muito esse reconhecimento. Eu falo pra ela. Hoje ela é minha amiga íntima. E eu falo pra ela. Ela falou, Andresa. Um Brasil te deve um... Muito obrigada. Porque você foi a primeira. Então, antes de mim, ainda veio ela. Tipo, meu Deus. Vou gravar um vídeo aqui de maquiagem pra me distrair. E tudo mais. Então, começou assim. Tipo, eu já amava maquiagem. Conheci a Andresa Goulart. Na verdade, eu tava assistindo vídeo de clipe. Né? Eu sempre fui uma menininha muito dançante. E aí, tava assistindo lá clipes de dança. E uma maquiagem, tipo, do lado. Ah, tutorial inspirada na maquiagem da cantora. Que eu tava assistindo. Cliquei ali. E assim, esse universo. Se abriu pra mim da maquiagem. Eu falei, nossa, mas ela ensina de graça. Na internet. Meu Deus, que tudo. E aí, comecei a engolir, assim, os conteúdos dela. E, obviamente, quis reproduzir. E aí, comprei a mesma paleta que ela tinha. E fui entendendo o poder de influenciar que a gente tem. Porque na época, não era influencer. Não tinha esse nome. Influenciadora. Era youtuber, né? Quando você começou. Blogueira no começo. Na época, a gente tinha um blog. Realmente, a gente escrevia. Tipo, antigamente, eu ensinava tudo por foto e texto. E aí, em seguida... Você começou escrevendo, não era nem vídeo? Ah, no blog também. Eu comecei em blog, escrevendo. Tipo, eu tirava foto. E aí, escrevia. Pegava a câmera da minha mãe escondida. Porque ela tinha um bufê da minha mãe. Então, a camerazinha dela tirava foto e ia lá. E aí, em seguida, eu mesma, mesmo morando na favela. Mesmo não tendo grana. Eu trabalhava com a minha mãe no bufê dela. Um exemplo. Ela tinha uma profissional que fazia mesa de frios. Aí, eu falava. Mãe, eu aprendo isso aí. Tu me dá esse dinheiro. Que aí, eu já vou juntando aqui. E, tipo, desde a minha primeira câmera. Meu primeiro computador. Meu primeiro material. Tudo eu comprei com o meu dinheiro. Então, isso também é um orgulho que eu tenho. Porque a Bia, de 16 anos, lá de trás, que nunca pentelhou a mãe. Sabe? Ah, mãe, não compra isso pra... Sabe? Porque eu quero comprar uma câmera. Então, desde essa época, eu já entendi aí que precisava de um corre meu, assim. Sabe? Muito forte. E, assim, eu fui me apaixonando. E fui fazendo ali entre trancos e barrancos. Realmente. Muita gambiarra. Eu lembro que eu gravava vídeo. Eu morava na favela, né? Então, acabava a luz ali no meio do vídeo. Minha casa sempre muito cheia, com muita gente. Barulho. Muito barulho. Então, eu me estressava. Eu falava, mãe, por favor. Minha mãe falava, ô, minha filha. Te apoio em tudo. Mas você não vai fazer. A mãe calar a boquinha, né? Pra bonita gravar um vídeo. Porque não era um trabalho até então. E o carioca nem fala alto, né? Não fala. E minha família parece... Sabe a grande família? Quando se ronde todo mundo, eu escuto a música. Né? Olha, é uma falação. Todo mundo fala igual uma matraca. Que vocês perceberam, eu falo pouco. E aí, naquela época, eu fui a primeira influenciadora que alugou uma sala comercial pra trabalhar. Olha. Então, eu amo essa... Essa sala foi em que ano, já? Ai, meu Deus. Foi em que ano? Acho que foi uns sete anos atrás. Ah, então, depois de uns três anos, já tinha a sala. E eu ia perguntar isso. Quando que começou a vir dinheiro? Porque os primeiros vídeos, ninguém vê. Ganha quase nada. Quando que você viu assim? 300 pessoas. E aí, eu ficava... Yes! Eu lembro da gente comemorando quando o primeiro vídeo dela bateu 100 pessoas vendo. Não é tudo. É gostoso. Gente, é porque... E você tá falando de gambiarra? A gente começou com um pote de whey, que eu venho da vida fitness, enchendo com um pé de pé. Mas era um whey de uma marca legal. Vamos deixar claro isso. Como era? Era um cano de PVC. Era um cano de selfie. Um pau de selfie. Então, o meu era... Olha o meu. O meu era uma vassoura. Eu pegava a luminária do meu irmão, que sempre foi muito estudioso. Hoje, ele trabalha no meu comercial. Né? O cara é um gênio. E aí, ele tinha uma lampadazinha pra estudar. Eu pegava a lampadazinha dele, virava na minha cara, botava... Ela tinha uma presilhinha assim, prendia no cabo de vassoura. E aí, colocava a tábua de vassoura ali, meus livrinhos em cima e... Mandava ver. Mandava ver. Era assim. Olha como é que... Como são as coisas. Todo começo é assim, né? Mas você perguntou sobre a primeira marca, assim, que veio me procurar, né? Isso. Quando você viu, caramba, esse negócio aqui tá virando. O primeiro dinheiro que entrou. Dinheiro que entrou e você falou. Isso aqui é um negócio, não é só um hobby. Sim. Eu acho que o primeiro dinheiro que entrou, eu não lembro se foi através de alguma publicidade pequenininha com um site que vende várias marcas de maquiagem. Ou se foi do YouTube. Porque eu lembro que eu tirei... Minha primeira salarinha do YouTube foi R$400. Eu tirei do YouTube, que pra mim já era, meu Deus, R$400. E fui comprar umas maquiagens caras, que é pra poder fazer ali com barato. Porque o barato já tinha muito. Então, precisava comprar maquiagem caras. Então, fui numa loja da Mac e comprei. Você reinvestiu no negócio. Exatamente. Comprei pra fazer mais conteúdos e tal. Então, eu acho que foi do YouTube. Foi o primeiro dinheirinho que eu vi, porque eu falei, ué, gente, mas dá pra ganhar dinheiro com isso. E aí, eu já via já algumas lojinhas. Tipo, a Andresa Goulart, ela indicava uma lojinha ou outra lá. E aí, eu entrar em contato com as lojinhas. Eu falava, ui, tudo bem, lojinha? Você me manda uma paleta que eu faço um vídeo pra você? Então, começou num permutão mesmo. E aí, em seguida, as coisas começaram a se movimentar, assim, sabe? Então, eu via alguém fazendo uma publicidade. Eu falava, ah, então dá pra... Essa paleta que eu tô mostrando, dá pra eu falar com a marca que eu uso, que eu vendo pra outras pessoas e que ele tem um retorno bacana com isso? Então, começou com essa conexão, assim. E aí, um passo importante mesmo na minha vida foi em, acho que... Eu não sei em que ano, eu tenho que decorar melhor os anos, mas eu tinha, acho que, 18 anos e eu fui tomar café com a Ana Maria Braga. Então, eu fui a primeira influenciadora a tomar café. Ah, eu já vi esse vídeo. A maquiagem não tava muito legal, não. Não tava. Eu tive uma peça... Aquela que mete o pau. Eu tive uma peça... Essa história é muito boa. Eu tive uma peça também chamada Boca Rosa Peça, que eu já naveguei esses 10 anos, o negócio de me provocar. Falei, o que eu vou fazer diferente agora? Fiz uma peça incrível, inclusive, rodou o Brasil inteiro. Nessa peça, eu contava essa história. Que, na verdade, eu cheguei com a minha maquiagenzinha, eu ia me maquiar, e aí o maquiador falou assim, não, vem que eu te maquio. Falei, gente, deixa eu ver quem eu quero sair. Quem eu vou... Quem eu vou me inspirar? Debra Seco? Não sei. Ah, tipo, eu tô meio carolândico. Falei, quero parecer com essas roupas. Que anos, você lembra, Bia? Eu tinha 18. Bom, eu tenho 27. Então, eram os 2013, por aí, não era? Você começou com 16? É, por aí, por aí. E aí, era lorinha ainda, nem tinha virado... Nossa, o Ana Maria Braga, o que teve a fase ruiva da minha vida, foi por isso que eu lancei Boca Rosa Ré, porque o ruivo foi uma característica muito forte também da minha trajetória, que as pessoas mudavam o cabelo junto comigo, enfim. Então, foi antes disso. Então, foi... Eu tinha mais ou menos em 2013... 14, eu acho, ou 15. Acho 14, 15. Bruno, tu dá um Google pra gente falar certinho aqui. E aí, eu falei, nossa, vou parecer com quem, meu Deus? Com Carolina Dicma, com... Ah, então, você meio que se inspirou em alguém, mandou o cara fazer. Falei, eu já tava sentindo em mim. Falei, eu vou sair daqui, eu vou tomar café da manhã, igualzinha Gisele e Bid, com certeza. Falei, moço, arrasa, só vai. Eu sempre muito informal, né? Uma coisa que eu levo muito pra minha vida. É o do carioca, isso é informal. E eu acho que aproxima, sabe? E aí, eu citei e falei, moço, arrasa, vai. Aí, eu vou arrasar, eu vou ter brush e tal, o negócio. Só que eu sempre fui muito... Eu falo que eu tenho um estilo de maquiar mais carregado, né? Tanto que eu me inspiro nas drags pra me maquiar. Eu falo que eu faço maquiagem drag. Que é aquela quebração, que é afinar nariz, que é fazer aquela pelona, blush e tal. E ele me deixou completamente natural. E na época, eu não tinha muitos recursos, já não tinha todas as harmonizações que eu cheguei hoje. Muitos recursos, é ótimo. Não tinha, assim, uma plástica. Não tinha, um negocinho marrindo. E o ófalo é isso hoje em dia, né, gente? Enfim, não vamos ficar escravos desse padrão da beleza. Mas na época, eu era super. E aí, eu falei, gente, lascou. Me olhei no espelho, assim, falei, tô maneira não. Falei, mas eu vou no carisma. Faz o quê? Quase chorando, eu tô horrorosa. Aí, você foi lá falar sobre maquiagem, como blogueira, tipo, ah, youtuber. Como blogueira, por morar na favela. Porque na época, eu ainda morava na favela da Maré. Inclusive, um beijo pra galera da Maré. Parque União, sou do Parque União. E aí, eu ainda morava lá. O que que aconteceu? Eu saí no Jornal da Maré, o Rede de Notícias. Uma amiga minha trabalhava nesse jornal. Me indicou, eu saí na capa desse jornal. E aí, essa capa parou na produção da Ana Maria Braga. Aí ela, nossa, uma menina que mora na favela e trabalha com a internet. Já ganha dinheiro com isso, que legal. E aí, fiz uma matéria num evento, assim, do YouTube, por exemplo. E aí, dessa matéria, a produção dela viu e falou, vamos chamar essa menina pra tomar café aqui com a gente? Então, ela me chamou um dia antes. Aí, a unha tava horrorosa, o cabelo com a dedo pra fazer, de raiz, sabe, era loira, na época. Sacanagem. Sacanagem. Não, eu fui ali no... Guerreira. Guerreira. Você aproveitou a chance que apareceu. É isso, a oportunidade é o que você faz dela. Então, assim, eu não tinha nada. E foi marcante. Muito marcante, por quê? Ali, as primeiras marcas mesmo, sei lá, boticário, me enxergaram. Falaram, ó, que legal essa menina faladeira. Fui tomando café com a Ana Maria. Também que eu não tomei um café, porque eu comei de derrubar tudo, né? Tava nervosa. Tive febre. Então, são os bastidores que acontecem, né, de uma história que muitas vezes as pessoas não sabem, mas eu fui sozinha, inclusive, porque não tinha ninguém pra ir comigo no dia seguinte. Minha mãe trabalhando com festa, a família inteira trabalhava com ela. Fui na cara e na coragem, aceitei lá com a Ana Maria Bragdali. Perguntando e ali, respondendo e falando e tal. E na época eu não tinha nem celular com câmera. Então, eu não pude nem avisar. Foi no susto mesmo. Do nada tava você lá. Do nada. E no mesmo dia à noite, eu tinha várias formandas pra maquiar, porque eu também fui maquiadora durante um tempo. Tem gente, então, que tem no currículo, ah, bem que me maquiou pra minha formatura. Tem. Olha que legal. Tem. Inclusive, nesse dia, eu cheguei na casa delas e falaram, gente, mas você tava na Maria Braga de manhã? E eu cheguei na casa delas toda suja de lama, porque minha vida, né? Deus faz umas coisas assim, diferentes, que é pra ficar legal quando eu contar, sabe? E aí, passou um ônibus e me molhou inteira de lama. E aí, penso, tava na Maria Braga de manhã ali, com ela linda, falando sobre o meu trabalho. E a noite toda cagada pra maquiar a galera, mas fui. É isso. E aí, no dia, eu falava, Deus, que loucura, né? De manhã, eu tava ali no luxo. É só pra depois de 10 anos, você falar, então, aconteceu isso. Exatamente. Os perrengues sempre são bons de contar. É muito bom, porque conecta, né? Porque quem tá no perrengue, e hoje todo mundo tá no perrengue, sempre tem. Tem um perrengue na vida de vocês, todo mundo tem, uma coisa que todo mundo tem em comum. Então, quando você fala sobre isso, as pessoas falam, ufa, não é só comigo, vou continuar, então, aqui. E já é uma forma de motivar as pessoas, né? Porque o meu grande propósito hoje, eu acredito que seja esse. Motivar mais mulheres a acreditar, empreender, e em cada nicho que eu me desenvolvo, eu sei que eu inspiro alguma mulher diferente pra fazer acontecer a sua própria história, seu próprio império, sabe? Não depender de ninguém pra isso.